Música Buenas, amigos do Galpão Nativo aqui na TVE, paisanos de todo o Brasil. Hoje eu vou aplaudir muito os meus colegas. Quarteto Chamamecero, Claricosta, eles fazem muito sucesso por onde passam e iniciam com um tema inédito. Chamame para me virrou. Música Abrigo de luz al sol de aquellas manos modeló. Música En la ternura un cuento enorme para cobijar mi voz. Música 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 Eu já ouvi lá pelo Festival de Correntes, em alguns shows aqui mesmo no Brasil. Seja bem-vindo novamente à nossa casa. É cantor de fundamento. É. Costa Clarice. Já conhece esse rapaz, não é Costa Clarice? Conheço, conheço. Nino, qual é mesmo a tua origem, tua nacionalidade? Holandês. Mas, com a família, em Correntes? Eu tenho meu pai, nasceu em Correntes, e agora estou também morando em Correntes. Mas vem muito a Porto Alegre. Estou também morando em Porto Alegre. Você já está falando quase português claríssimo, uma coisa muito rara para pessoas de língua espanhola. Estou tratando, né? Está bonito. Aprendendo com vocês, convivendo. Também gosto muito na música do Brasil, na cultura. Por isso, penso também que estou aqui agora, fazendo parcerias com amigos. Como é que reuniu isso aí com o Jonathan e mais o Yuri e ainda o Neuro Júlio? Se encontraram e começaram a fazer um pouco de música? Isso. Bom dia a todos. O nosso encontro foi através do mestre Luiz Carlos Borges. O Nino foi convidado para participar da apresentação do Borges na festa do Tiamamé. E eu estava também tocando junto, eu e o Yuri. E conhecemos o Nino e já nos identificamos muito com as ideias sobre o Tiamamé, sobre o potencial que tem essa música Tiamameseira, não só aqui na América Latina, mas em todo o mundo. Então, a partir daí, não deixamos de fazer contato. E hoje o Nino está aqui, a gente está com esse trabalho, está com temas novos, planejando um disco, planejando todo o projeto. O Nino nasceu meio por aqui, então. E o nome desse quarteto a gente não tem ainda, mas a gente está buscando o nome. A gente está buscando o nome. Aceita as sugestões. Sugestões, muito bom. Então vamos com Kamba Abel. E o nome desse quarteto a gente não tem ainda, mas a gente não tem ainda, mas a gente não tem ainda. E o nome desse quarteto a gente não tem ainda. E o nome desse quarteto a gente não tem ainda. O nome desse quarteto a gente não tem ainda. ou nas bailantas, você ouvia aquele grito que a gente não sabia ainda qual era o motivo, e até hoje é um certo mistério quanto ao sapo cai. E eu lembro que o grupo aqui do Pertensão desde sempre já tocava guaranias, polcas e tiamamês. Talvez seja dos primeiros grupos a trazer esse ritmo, também para o Rio do Sul, os fronteiriços. Exatamente. Nós começamos concomitantemente com o Luiz Carlos Borges, eu acredito. Fomos os primeiros a trazer o tiamamé, a fazer o tiamamé no baile, a polca no baile, vou te contar, não era fácil, era difícil, porque o pessoal não aceitava. O próprio nome de vocês já remete a esse intercâmbio, porque os fronteiriços, vocês estão lá na divisa com uma outra cultura. É verdade, era com a fronteira mesmo. O Alga se respirava, a polca, o tiamamé, a guarani, estudava, gostava por demais, mas aprendeu a falar em guarani, inclusive, ele apreciava por demais. Que ano inicia o grupo de vocês? Iniciou em 71. O ano da Califórnia da canção. O ano da Califórnia, em que borbulhava tudo, te lembra, Elton? Não, não me lembro, eu não tinha nação de serra. Ah! Ah, mas vocês moravam em Passo Fundo? Passo Fundo, exato. Depois viemos para Porto Alegre, em 83, já com o Diamandu, com uns dois, três aninhos, já viemos para Porto Alegre. Já que citou o Diamandu, vou convidar o Diamandu aqui. A tua mãe está dizendo para te vir ao nosso programa. Hoje está na França com o nosso amigo Ernesto Fagundes. Está, está. Como ele viaja, com uma agenda maravilhosa. Andam muito, estão andando muito pelo mundo. Gostei muito do disco que tu gravaste com o Diamandu. Sim. Lindo, muito bem produzido. Vamos ouvir, então, a Clare Costa. Fronteira. É fronteira, não faz fronteira mesmo. Fronteira que não faz fronteira. É, eu sabia disso. Ayrton Pimentel e José Mendes na voz da Clare Costa. Minho amigo Alon Pássaro, Liberto, canta o Ninho. E eu canto as belezas destes três países vizinhos. Brasília, Argentina e Uruguai, que é irmanados. Que sob o mesmo céu caminham sempre lado a lado. Se falo castelhano e é o português, se canta milonga e dança chamamé, sotaques orientais, linguagem da fronteira que não faz fronteira. Porque somos iguais. Gostros uruguaios tiendam amores correntinos. Gauchos brasileños tiendam amores clandestinos. Gauchos argentinos tiendam amores em Brasil. São bárbaros esses machos e o cambio livre de amores mil. Fronteiras lindas, loiras e morenas brincando nas águas do rio Uruguai. Do lado de Alata e lindas castelhanas. Do lado de cá, gaúcha xerana. Do lado de Alata Eu, pela noite negra dos teus cabelos Tu, acendendo estrelas pra me guiar Eu, procurando a chave dos teus segredos E tu, apagando o rastro do teu olhar Pra que rincões a vida levou teus passos Flor das missões que vive nos sonhos meus Como entender que um dia estando em meus braços Com luz de sol me sorriu E como uma voz de rio disse adeus E é esse amor que me traz assim Peregrino em busca do teu querer É minha dor que jamais tem fim E serena os lírios do amanhecer Linda missioneira da voz de rio Flor que na fronteira da solidão Me adoçou a boca e depois partiu E amargou pra sempre o meu coração Por onde andarás? Por onde andarei? Que será do amor que eu jurei por ti? Que será de ti? Sei o que eu te dei Que será de mim que já te perdi Sangra terra vermelha Meia dessas estradas Arde no sol do rosto Sol do verão E eu, qual um andarilho dessas quebradas Vou, maldizendo os rumos desta paixão Louco de amar assim Seu amor selvagem Louco de amar a imagem que eu quero ver Sem entender que passas pela paisagem Igual a flor do aguapê Que é linda, mas que não é de ninguém E é esse amor que me traz assim Peregrino em busca do teu querer É minha dor que jamais tem fim Que serena os lírios do amanhecer Linda missioneira da voz de rio Flor que na fronteira da solidão Me adoçou a boca e depois partiu E amargou pra sempre o meu coração Por onde andarás? Por onde andarei? Que será do amor que eu jurei por ti? Que será de ti? Sim, o que eu te dei Que será de mim que já te perdi Mauro Ferreira, Luiz Carlos Borges Que chama-me Costa Clarice Coisa linda, não? Lindo demais, né? Letra, música e tudo mais Eu gravaste no teu CD esse último? Sim, sim Como é o nome do CD? Amiga Essa canção também é muito boa A amiga, é Maravilhosa Se o pessoal que está nos assistindo Gostar, pode contratar Levar esse show Tem um contato telefônico Pra gente deixar aí Tenho, tenho, sim Deixei com a produção, se tu quiser Então vai aparecer aqui embaixo Sim Liga e leva essa voz maravilhosa Pra sua festa, seu show Seu evento Eu também vou aproveitar Pra perguntar pros guris Vocês têm um contato já Pro pessoal que está contratando Pra levar esse chamamei Pra um grande evento aí Sim, posso passar meu telefone? Claro A gente Falando comigo Vamos estar em contato Com todos aqui É 51, né? 99 410665 Maravilha Eu já vi que a Clarice Escolheu um outro chamamei Que dava pra ser hoje Referência Quando se fala nesse ritmo Na América Latina Porque a letra é fantástica Do Antônio Tarragão Ros Soy el chamamei Pude ver Quando o ayer Era um restertor lejano Que nasceu Que nasceu Que nasceu Que nasceu Eu sou teu irmão Não há descerro para mim Eu sou o som de nossa gente De o arraigo e a pasão Eu sou o alma de correntes Sou o chamamei A terra sem mal Déjame cantar Em teu coração Quero ver A luz De tua liberdade E depois Volar De tua liberdade 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 Mi husband É uma violência Eu sou chamamei Puebla E体 Que retosa Que retosa Em dança Un relámpago De amor Sou o teu coração que canta, não há desierro para mim Sou o sou de nossa gente, do arraigo e da pasão Sou o alma de corrientes, sou o chamamê, a terra sem mal Deixa-me cantar em teu coração, quero ver a luz do teu libertar E depois voar pelo resplendor de teus afogar Sou o chamamê, a terra sem mal que criatividade ao se instituir Que aonde transita o chamamê, não há maldade Costa Clarique, coração bonito, que expressão maravilhosa Eu estou aqui também um pouco emocionado Porque no dia 8 de 8 de 2016, aqui na TVE Nós gravamos quatro colegas, estava o Nino Zanoni O Yuri estava presente também nesse programa O Nini Flores e o Borges Depois dessa passagem, a gente recebe a notícia Poucos dias depois, na Argentina Do falecimento de uma das mais importantes expressões musicais Do chamamê e do instrumento no mundo Nosso amigo Nini Flores Ele partiu precocemente, mas deixa uma história fantástica Uma criação musical impecável E eu queria que o Jonathan até falasse Porque ele teve uma amizade muito estreita E traduz ainda com o seu instrumento Uma musicalidade muito próxima Desse autor instrumentista argentino Você conhecia o Jatempo com o Nini Flores, Jonathan? Eu conheci o Nini, se não me falo a memória Em 2011, lá no Encontro de Amameceros Aqui em São Luiz Gonzaga Quando fomos tocar com a Clarie E o Nini e o Rude Sempre foram uma referência muito grande De músicos que quebraram barreiras Da sua música raiz E levaram para além fronteiras Eles moravam um tempo na França Ficaram muito tempo morando na França E estavam lentamente regressando para a Argentina E o Nini, além de... Já se sabia que era um músico fenomenal E também se conheci... Depois que conheci ele pessoalmente Se pôde perceber que além do músico Era uma pessoa com um coração muito grande E sempre esteve muito aberto a novos amigos Pessoas que chegavam nele para conversar Era uma pessoa realmente muito humilde E muito fantástica E realmente transmitiu essa mensagem com a sua música De humildade, de exemplo de músico E que não podemos pensar na nossa música Como uma música local Mas pensar a nível mundial Que a nossa música sempre tem uma força maior Do que a gente pensa Acho que ele pensava dessa maneira A produção vai providenciar, inclusive Passa aqui Aquele VT Da passagem Desse grande músico Quando nós falávamos Aqui mesmo na TV Sobre Tchamameira Que a gente tem uma música Que você se conhece E dentes de palo santo A boca é como um quebranto E o pé de pirado azul Lamento de Uruteu Su voz é como uma quebra O rio rei de yema E algum tremido maculha Pescado de rio bravo Canoero, canoero Nascido entre os ausares A orillita do Paraná Tomado de mate amargo A la lumbre de Lucero Hace noites sobre o água E defende sua liberdade Partir, reír, abogar, soñar Un cigarrito no andar E uma copa para esperar O alba que te chega Partir, reír, abogar, soñar Un cigarrito no andar E uma copa para esperar O alba que te chega Lamento de Uruteu Su voz é como uma quebra Hace noites sobre o água E defende sua liberdade Partir, reír, abogar, soñar E um cigarrito no andar E uma copa para esperar O alba que te chega Partir, reír, abogar, soñar E um cigarrito no andar E uma copa para esperar O alba que te chega Partir, reír, abogar, soñar O alba que te dá Amém. 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 Como a cantoria e o baile continuam, vamos com chamamê sempre linda, Lizardo Cáceres. Sinto que mi alma se estremece el contemplar, pues velta figura como santa en el altar. Mis labios parecen que ya quieren solo sobrar, en tu ardiente boca como brazas al besar. La luna acompaña con su brillo nuestro amor, y dejas el perfume de la más fragante flor. Las estrellas quieren que tus ojos miren más, la ansiedad que tengo de no dejarte jamás. Música 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 Apenas umas palavrinhas e tal, né? Sabe que havia um curso aqui na Universidade Federal há muito tempo? E creio que também no Belas Artes houve um curso de Guarani. E quando eu me interessei já não havia mais. A gente sabe que correntes é a língua oficial. Até eu acho que o Nino sabe disso, né? Que a língua oficial de correntes foi adotada agora como Guarani também, né? Sim, em realidade, há muito tempo foi bastante discriminado, né? Porque a gente teve que falar muitos anos castelhano. Foi muito escondido. Mas hoje em dia, nos últimos três anos que estão fazendo muita força para reintroduzir o Guarani, porque somos os abuelos, claro. Contrário ao Paraguai, é língua a língua, né? Mas estar voltando do Guarani em correntes é muito interessante, porque está vendo em todo o país da Argentina também. E bom, aqui também temos que... A gente vê, quando viaja, que a maioria dos povos está buscando muito fortemente a sua linguagem. A gente vê o povo asteca no México, agora via a cultura inca no Peru, e depois descendo, a gente vê que o espanhol e o Guarani se misturam. Mas o Guarani é a base da nossa fala, pelo menos dessa região. O Guarani aqui de correntes, um pedaço todo da fronteira do Rio Grande do Sul. A gente olha o nome das cidades, dos lugares, a gente passa, olha, eu nasci e está aqui. Uma palavra, Guarani, Rio Uruguai, Rio Ibiqui. Se a gente for olhar a origem da maioria das palavras que se fala nessa região, ela tem essa origem. Que bom que a Argentina está adotando de verdade o Guarani. Sim, sim, está muito bom. E é verdade o que você disse, que aqui no Rio Grande do Sul, você vê todos os nomes. Os nomes. Rios, as regiões todas têm um nome que remete ou ao Guarani ou ao Kichoy, que remete lá para o povo inca. E você não fosse ainda convidada para o festival do Chamamela de Correntes? Pois é. Clarim, vamos fazer uma campanha. Estou esperando, estou esperando. Acho que todo mundo aqui foi, tu fosse, estiveram juntos lá. Eu já vi o Nino, dar um momento que tu estivesse, já mais de uma vez. Eu tive a primeira vez com o Luiz Carlos Borges como convidado. O Yuri já teve. O Yuri já teve muitas vezes. O último ano a gente teve com o nosso grupo. Que maravilha. Então nós vamos ter que fazer a campanha. A dama da chamamela do Rio Grande tem que... Guria e eu vou querer te assistir lá. Que bonito. Então vamos agora, é um rasguido, Vamos dar um tempinho para o chamamela E vamos com El Tijucho Apolinário Godoy. E vamos lá, é um rasguido, 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 Galpão Nativo o rancho da cultura aqui do sul a TVE do nosso Rio Grande só tenho a agradecer por esses artistas maravilhosos vieram nos visitar hoje Jonathan Dalmonte o Nino Zanoni mais uma vez em nossa casa a dama do Tchamame que vai ser levada para Correntes a gente vai fazer uma campanha aqui Clary Costa, Neuro Júnior e o Yuri Menezes eu tenho que tirar o chapéu porque essas estrelas de primeira grandeza nos visitaram, nos emocionaram e agora de despedida eles todos apresentam Recordos de Ipacaraí uma noite tibia nos conhecimos junto ao lago azul de Ipacaraí tu cantabas triste por o caminho viejas melodias em Guaraní e com o bruxo de tus canções e vai renacendo o amor em mim e na noite hermosa de plenilum de tus blancas manos senti o calor de tus caricias me criou o amor onde estás agora, cuñada aí, que tu suave canto não chega a mim onde estás agora, mi ser te añora compreende si todo te recuerda, mi dulce amor junto ao lago azul de Ipacaraí Vuelve para sempre, mi amor te llama, cuñada aí e vai renacendo o amor En uma noite tibia nos conhecimos junto ao lago azul de Ipacaraí tu cantabas triste por o caminho viejas melodias em Guaraní e com o bruxo de tus canções e vai renacendo o amor em mim e na noite hermosa de plenilum de tus blancas manos senti o calor de tus caricias me criou o amor onde estás agora, cuñada aí, que tu suave canto não chega a mim onde estás agora, mi ser te añora compreende si todo te recuerda, mi dulce amor junto ao lago azul de Ipacaraí Vuelve para sempre, mi amor te chama cuñada aí 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 cuñada aí